Saudações, galerinha do YouTube, belezinha minha galera, galerinha, tô com um projeto aqui, tá? Um projeto pra mim fazer um poço artesiano, tá? Um poço manual, fazer um poço pra puxar água, né? Porque aqui no meu bairro aqui, a água só tá subindo agora de madrugada e quando sobe, tá? Então, tá faltando água e brevemente, talvez eu acho que futuramente vai faltar água geral, né? Então, pessoal, eu já pesquisei bastante aí no YouTube, tá? Vi alguns vídeos aí, certo? De como fazer uma sonda, esse tubo de cana aqui, ó, certo? Esse tubo de cana aqui. Então, o mais complicado que eu vi é de fazer a válvula, tá? A válvula onde segura a terra, né? No caso, né? Então, o que eu fiz? Isso é um tubo de cano de 111 milímetros, tá? Olha aqui, ó, de 111, deixa eu ver, de 11... 11 centímetros, tá? Eu vou fazer um cano que ele vai trabalhar dentro de um cano de 150, tá? Aqueles tubos pra esgoto, beleza? Que é um cano muito grosso, que é um cano de 150 milímetros. Esse aqui é de 111, certo? Então, isso aqui vai ser a válvula que eu vou criar. Tô criando da minha própria maneira aqui, certo? Claro, peguei algumas dicas aí de alguns vídeos que eu vi no YouTube, mas tô tentando criar a minha própria maneira, tá? Essa borracha é uma borracha bem dura, certo? Bem resistente também, ela é como fosse um pneu de pneu de carro, mas pneu de carro também resolve. Então, vocês estão vendo o cano aqui, certo? O cano tem 1 metro e 4 centímetros. Se quiser fazer menor, pode. Esse cano deu 12, 12 quilos, tá? Vou virando aqui, pegou o fiz, ó, ó, mal! Ai, bem pesado. Então, foi o que eu fiz. Eu cortei ele todinho assim, ó, certo? Fiz esse rasgo aqui e vou colocar aqui agora, isso aqui vai ser soldado aqui dentro, certo? Vai trabalhar, no caso, vai trabalhar assim, ok? Vai trabalhar assim e a borracha vai trabalhar aqui, ó, certo? Nesse formato. Isso aqui é o cano, vai ser soldado dentro do cano aqui, essa peça aqui. Vou fazer dois furos aqui, certo? Vou fazer dois furos na borracha, parafusar aqui e essa parte aqui, esse anel aqui de ferro, vai servir para a borracha bater, certo? Quando você puxar ela vai vedar a areia, beleza? Então, eu vou soldar isso aqui aqui dentro, ok? Depois eu vou mostrar para vocês, deixa eu virar para vocês entenderem melhor, para que o vídeo não fique muito grande. Talvez esse vídeo fique em duas ou três partes, né? Para ficar melhor, beleza? Então, isso aqui vai ficar aqui dentro assim. Vai trabalhar aqui dentro, olha aqui, ó, vocês estão vendo para ver aqui, certo? E essa aqui vai trabalhar aqui, certo? Dentro, bem lá embaixo, naquele outro lado, certo? E aqui a gente vai trabalhar a borracha que vai vir por dentro, que vai ficar no caso aqui, ó, para fazer essa função, naquele lado lá furado. Então, eu vou soldar essa peça aqui, beleza? Vou furar essa aqui, furar, depois eu vou soldar as duas aqui assim, ó, dar um ponto aqui, né? E soldar as duas ao mesmo tempo naquele outro lado lá. Quando eu soldar, aí eu volto com vocês para vocês entenderem o que foi que eu fiz, beleza? Olha aí, pessoal, terminei a solda aqui agora, como eu falei para vocês, tá? Vou funcionar aqui, ó, certo? Olha como ficou. Soldei a chapinha aqui, né? Como eu falei aí. Vou agora botar só a borracha de lá para cá e parafusar ela aqui, né? Porque agora está sem a tampa ainda, né? Aqui, né? E soldei um ferrinho aqui, ó, certo? Que é onde vai segurar com a corda, né? Que no caso vai assim, ó, certo? Isso é bem pesado esse cano, pesa 12 quilos, tá? Com mais um pedacinho de ferro que eu botei aqui, mais alguns ferrinhos, deve estar com uns 12 e 200 por aí. Mas ficou bem bacana. Vou apenas dar um rasgo aqui agora, ó, certo? Para... Porque isso aqui cheio de água até em cima vai pesar muito, né? Então vai encher de terra mesmo, digamos, um palmo de terra e bem aqui no meio eu vou dar um rasgo aqui, certo? Que é para a água não vir até em cima cheio, porque senão ninguém consegue puxar na corda no carretel, né? Então, tá finalizado aí, certo? Tá aqui, eu botei um ferro aqui de 12, acho que é de 12, tá? Ficou bem, bem resistente aqui. E aqui tá finalizado, né? Como eu falei para vocês, tá? Então não tem muito segredo, se você assistiu o vídeo aí do começo até o fim, então espero que gostem. Vou finalizar por aqui, tá? Quando eu começar a cavar o poço aí, eu posto um outro vídeo. Certo? E vai dar continuidade. Esse aqui é passo 1, é... A construção da sonda, tá? Depois a gente vai para o passo 2 aí, cavando o poço, beleza? Vou só mostrar ali que eu já tô cavando e depois eu posto no outro vídeo aí para dar continuidade, beleza? Olha aqui, pessoal, ó. Aqui é meu quintal, como para a galera que já conhece meu canal aí, certo? Já cavei aqui, ó. Tá bem fundo, lá embaixo mesmo. Tá dando, acho que uns quase 3 metros já, certo? Então... Tá aí, ó. Vou agora botar depois um cano de 100, que no caso o cano de 100 tá aqui, ó. Certo? Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Ó. Aqui tá um cano de 150, tubo de 150, tá? Gigante aqui. Tá bom. Um tubo de 150. Então eu vou começar a botar ali e vai ter o vídeo aí, o passo 2, tá? Pra que o vídeo não fique muito grande e você possa acompanhar, beleza? Então é isso aí, pessoal. Continua o outro vídeo aí.